Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço um menino E cabe em seu colo o mundo, não me surpreende, sumou-me maduro Mas na sua frente, não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho O seu amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas na sua frente, pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica na porta pra fora A gente liga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente A gente sou um homem maduro, mas na sua frente, pareço um menino Você me abraça, mas na sua frente, pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe A dor que existe fica na porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque o coração esquece Você me abraça, mas na sua frente, pareço um menino Você me abraça, mas na sua frente, pareço um menino Você me abraça, mas na sua frente, pareço um menino Você me abraça, mas na sua frente, pareço um menino Que a gente se adora Apenas você tem o dom de mudar meu destino Amém.